Filhas deste Pai, que amou a fidelidade Somos pequenas irmãs, missionárias da caridade Somos filhas deste Pai, que amou a fidelidade Somos pequenas irmãs, missionárias da caridade Filhas deste Pai, que amou a fidelidade Somos pequenas irmãs, missionárias da caridade Somos filhas deste Pai, que amou a fidelidade Somos pequenas irmãs, missionárias da caridade